Bom, na verdade, nossos investimentos querem trazer transformações sociais. Agregado aos valores de investimento e a gente procurar chegar no indicador de universalização da coleta do esgoto e da entrega de água, nossas ações trazem benefícios a toda a comunidade. Todo aquele recurso que é carregado a esses contratos se traduz em emprego, em geração de renda, em tributos e isso faz com que a nossa economia, a economia do Paraná, que vai muito bem, cada dia melhore ainda mais. Então, desses 3,1 bilhões de reais que nós temos em obras agora, mais de 150 obras, nós estamos trazendo perto de 100, 100 e poucas mil pessoas diretamente afetadas com a possibilidade de ter um emprego direto ou de ter um emprego indireto. Isso faz movimentar a economia, até porque as nossas obras estão entregues nos 345 municípios que nós atendemos, municípios grandes, municípios médios e municípios, na sua grande maioria, os pequenos. Então, ter esses investimentos nessas cidades faz com que a economia daquela região seja favorecida e todos nós possamos ganhar com esses dividendos. Bom, na verdade, a complexidade na nossa entrega de serviços é extremamente grande. Nós temos serviços diariamente sendo realizados. Nós temos a nossa parte de investimentos, que é bem programada, num plano de longo prazo, mas nós temos a nossa área operacional, que está envolvida naquilo que acontece no dia a dia na sua cidade, no seu município, um rompimento de uma adutora, um problema com esgoto, um problema com entrega de água. Isso nós temos que ter essa movimentação rápida para poder continuar prestando um bom serviço. E claro que isso, favorecendo as economias locais, isso traz um benefício enorme a todo o comércio. Os produtos são comprados nas suas regiões. Os empreiteiros são das suas regiões. Isso faz com que essa economia se movimente nessa dinâmica de atendimento que nós temos nos municípios aqui do Paraná. É um jogo do ganha-ganha. Na medida que nós temos novos investimentos, nós temos os ganhos da universalização, da entrega do melhor serviço. E, por outro lado, nós favorecemos também a economia com os nossos investimentos, trazendo os bons resultados aqui ao nosso estado.